São João Supermercados. São João Supermercados. Aqui você está em casa. Oferecimento Ótica Miriam, cuidando bem da sua visão. Letícia Afonso Afine-se, Pereira Tintas, Barbeta Lava Rápido, Esporte Estância, Guilherme Água e Gás, MacGyver Logística em Transporte Rural, Guaxupé Veículos, Funerária e Velório Pax, Neibaiano Materiais para Construção. Só no Marmitex da Ivonete que você encontra deliciosas marmitas, além de encomendar salgados, bolos e tudo o que precisa para sua festa. Na noite desta quarta-feira, 17 de agosto, na cidade de Guaxupé, um grande incêndio tomou parte das margens da rodovia nas mediações do bairro Vale Verde. De acordo com os bombeiros, o incêndio foi controlado e foi preciso o apoio do caminhão-pipa da Prefeitura Municipal. Os bombeiros informaram que o proprietário de um ferro velho que fica nas mediações de posse de máquinas fez aceiros para evitar que o fogo lastrasse para as sucatas. De acordo ainda com o corpo de bombeiros, apesar dos moradores terem ficado assustados, o fogo danificou apenas vegetação e não causou riscos para as residências do bairro do Vale Verde. E aí Vamos lá.